Paz! 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 Lucas Caetano, Madeira. Samuel Daia, do saxofone. E daí, nós três aqui somos responsáveis, apesar que a criançada está tocando pra caralho. Mais uma vez, obrigado! A gente vai encerrar agora com a última música, E hoje também a gente está com uma participação especial de um grande amigo do músico, Diego Barro, na percussão. Obrigado a todos. Vamos tocar a última aí. Quem sabe tanta, quem quiser dançar, dança. Falou, tchau, tchau. 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 Tchau.